Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma questão que muita gente me pergunta, embora seja uma decisão pessoal de cada um, eu acho legal a confiança que vocês têm em mim em me perguntar qual seria a minha visão a respeito e o que eu poderia indicar. Eu me refiro pessoal aos preços e versões de Valhalla. Sabemos que a Ubisoft nunca lança uma ou duas versões dos seus jogos e assim como Breakpoint, Watch Dogs Legion, Valhalla também teve suas trocentas versões divulgadas ao redor do mundo, sendo algumas delas exclusivas de países específicos. Aqui no Brasil, como de costume já, teremos disponíveis três versões. A Standard, a Gold e a Ultimate. Qual delas seria ideal pra você assim que o jogo sair? Bom, vamos aos preços primeiro, tá? E eu vou pegar como base o menor preço praticado que geralmente é o de PC. Na Ubisoft Store temos o seguinte, galera. A Standard Edition, né, o jogo base ali, cru, que vem só com uma missãozinha secundária bônus e tal, ela tá saindo por R$199,00, R$200,00, tá? A versão Gold, que são as versões de jogos da Ubi que acompanham a Season Pass, né, o Pass de temporada e tal, ele tá saindo por R$349,00, R$350,00, cara, só a Season aqui tá agregando R$150,00 a pau, velho. Destoa pra caramba, mas vamos lá. A versão Ultimate, ela sai por R$399,00, R$400,00 conto. E segundo o que vemos nas descrições, nos mimos ali, né, vem apenas, tipo, cara, umas coisinhas assim básicas, cosméticas e tal, tipo, besteira, tá? R$400,00. Na Epic Games, os valores são iguais, até o momento, né, não vai ser vendido pela Steam, então, se você for comprar na versão de PC, esses são os valores. Se a gente para pra olhar os valores das versões de consoles, aí sim, o negócio fica muito pior. Vejam como exemplo aqui o console da Sony, né, o PlayStation 4. A versão padrão, a standard, né, a versão crua, de entrada, com o jogo base e tal, a missãozinha extra, de R$199,00, né, o valor de PC, vai pra R$279,00. R$280,00 conto, a versão base, tá? A versão ultimate, de cara, de R$400,00 no PC, vai pra R$500,00 conto. Alguma vez você já pensou que gastaria R$500,00 em um jogo completo? Pois é. Os preços praticados aqui no Brasil, pessoal, são muito fora da caixinha, mas a gente quer jogar, não é verdade? Então, qual versão e quando comprar? Galera, primeiro, eu vou falar de mim, ok? Eu, Kalil, hoje em dia, eu jogo pra trazer conteúdo. Eu compro jogos pra gravar, fazer lives, trazer dicas, né, e Assassin's Creed, mais que nunca, certo? Em Odyssey, por exemplo, eu comprei a versão padrão, depois eu comprei a Season em uma promoção bacana que tinha saído, antes mesmo de ter saído pra todo mundo, o último capítulo da DLC já tinha a promoção da Season, eu fui lá e comprei, e eu gastei dinheiro, sim, com cada novo traje da loja pra trazer em detalhes e em primeira mão informações relevantes sobre cada um deles pra que, então, sim, vocês pudessem decidir se deveriam ou não investir naquilo. Com Valhalla, não vai ser diferente, pessoal. Eu preciso da versão mais robusta, eu vou gastar com cada traje e com cada arma pra mostrar pra vocês se vocês devem ou não gastar com isso, mas seria o ideal comprar a Ultimate agora? Mesmo sabendo, né, que eu tenho que produzir esse conteúdo, eu compraria a Ultimate? Não, pessoal. Jamais. Não mesmo, tá? Então a Gold seria uma boa pedida? Sim, a Gold seria uma boa pedida, porque depois de Odyssey, né, eu fiquei com muito medo. Sério, pessoal. Se você comprou o jogo base, né, o Assassin's Creed Odyssey, e não jogou as DLCs, você não conhece o final do jogo. É sério. O final de Odyssey, a gente já falou isso tantas vezes, mas nunca, né, cansa explicar outra vez. O final de Odyssey, ele não tá no jogo base, e sim na última DLC. Você só vai saber o que acontece, né, de verdade ali com Laila e com Cassandra ali, cara. E detalhe, se acha que Valhalla vai começar de onde a história de ambas, né, terminaram no jogo base, você tá errado, cara. É claro que o Valhalla, ele vai começar, né, a história do jogo vai começar de onde o último capítulo da DLC de Odyssey terminou. Então, se você não jogou, você vai começar a Valhalla boiando, cara. Isso é um cúmulo, é um cúmulo, e não dá pra defender. A Ubisoft Quebec, que produziu o jogo, né, cagou nisso, cara, sabendo que muitas pessoas não teriam condições de comprar uma versão mais robusta. Hoje em dia, que o jogo completo, a Cisa, nos capítulos, estão todos bem acessíveis, né, e muita gente que comprou o jogo base no lançamento, tá jogando as DLCs agora. Por conta disso, pessoal, eu fiquei com muito medo de que isso venha acontecer novamente em Valhalla, tá? Eu sou totalmente a favor de DLCs, mas histórias complementares, entende? Histórias que mostram com clareza um furo que ficou no jogo base, uma história totalmente secundária, esse tipo de coisa. Agora, encerrar a história base na DLC fica complicado. Mas sabendo disso, né, mesmo tendo esse medo aí e tal, eu não compraria a Gold. Pouca... não, eu não compraria a Gold. Eu preciso analisar o seguinte, pessoal. O que é importante no lançamento do jogo? A história base, as dicas de como conseguir itens e melhorias no jogo base, localizações de itens ocultos, habilidades, e tudo isso é possível onde? Na versão estándar, né? É ela que hoje eu tenho condições de pegar e ir pra PC, ou seja, os R$199. Hoje é o que eu conseguiria pagar de boa. Quando começar a surgir conteúdos novos, que só existem na Season Pass, eu vou procurar comprar separadamente, que fica mais em conta e já era. Porém, pessoal, isso sou eu, Kalil, como produtor de conteúdo. E vocês? O que seria interessante? Seguinte, eu sei que o hype, né, é um negócio, tipo, que a gente não controla, né, meu? E de todos vocês que seguem aqui o conteúdo de Valhalla, 90% tá que não se aguenta pra jogar. Eu sei, né? Sendo assim, pessoal, questione-se, tá? Você precisa jogar no lançamento? Sim, Kalil, eu preciso. Eu tô que eu não me aguento mais de ansiedade. E, tipo, eu super te entendo, porque eu também sou um cara ansioso demais. Pra você, fica, como conselho, né, o mesmo esquema que eu vou fazer. Compre a versão mais barata do jogo, a versão mais base, tá? Gaste o menos que você puder, porque alguns meses depois, poucos meses mesmo, né, esses jogos estarão em promoção e você vai se matar de raiva por ter pago o que pagou e não ter esperado. Lá na frente, você vai poder ir completando o seu jogo com os capítulos que forem saindo, assim como eu vou fazer, né, ou se você esperar ainda mais, até comprar a Season. Completa, né, baratinha, valendo bem menos do que o valor, né, de quando ela foi anunciada. Não vai de Gold, não vai de Ultimate, a menos que você ganhe de alguém. É diferente, né? Tá ganhando, show de bola, só vem. Se você, agora, né, se você não tá na seca pra jogar, não tá tão hypado, ou mesmo, né, se você tá no hype, mas não tá afim de gastar aí 280 conto em um jogo no lançamento, que corre o risco de vir capado, como foi o Odyssey, não tem problema esperar, cara. Espera de boa. É coerente demais essa decisão, tá? Isso porque oito meses depois, um ano, né, depois do lançamento, 280 ou bem menos que isso vai ser o preço da versão Ultimate, velho. E aí, sim, você ataca comprando a versão mais robusta possível, tá? Basicamente, é isso. Comprem a versão de entrada, se forem comprar ali logo no início, né, e esperem os demais conteúdos. Ah, Calil, mas eu quero a Gold. Pô, Calil, mas eu já comprei a Ultimate. Cara, benzadeus, velho. Se você é uma pessoa que tem condições de comprar já de cara uma versão Gold ou uma versão Ultimate de 500 conto, velho, tudo bem. Que Deus continue te abençoando, irmão. Não é crime nenhum, entendeu? Eu, Calil, não acho que vale. Sendo bem honesto aqui, tá? Na minha opinião, não existe jogo no mundo que vale tirar 500 conto da sua carteira. Mas, repito, é minha opinião, beleza? Galera, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Muita gente me pergunta nas lives, nas redes sociais, nos grupos, que versão comprar, que tá indeciso e tal. Então, eu já achei interessante fazer esse vídeo com a minha opinião, com o que eu vou fazer também, pra que vocês, sei lá, não sei, se acatar, né? Se for uma boa, se for uma opinião que vocês achem válida, se for um conselho que agrade, acatar e seguir a vida, velho. Vamos lá, o importante é que todos nós joguemos o game, seja mais cedo ou mais tarde, porque vai ser um jogão do baralho no estilo que a gente curte, beleza? Pessoal, me desculpem alguma coisa, era isso que eu tinha pra falar. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? A galera do Telegram também tá te aguardando, os links estão aqui na descrição. E peço encarecidamente pra vocês que vejam também os dois vídeos que eu vou deixar como sugestão aqui no final pra ir lá e alavancar o nosso trabalho. Deixa o seu like, coloca um comentário também e assim vai nos ajudando, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí